Eu sou monarca, meu reino é o mundo. Minha missão é levar a alegria e a boa música a todos os rinconos. Olá, meus amigos. Eu me chamo Jefferson Pereira Gamin. Sou músico, compositor e cantor dos Monarcas. Estamos fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco da minha história, do meu trajeto com os Monarcas. É uma história bem longa, já fazem 10 anos que eu canto com os Monarcas. Antes de entrar nos Monarcas, eu já era amigo e convivia junto com eles. Eu sempre morei em Erexim e eles sempre foram pessoas próximas, que eu tinha amizade, falava sobre música. Toquei em outros conjuntos antes de estar nos Monarcas, mas tinha contato com eles direto, por morar na mesma cidade. Começou quando eu vim para Erexim, há quase 30 anos atrás. Aí, comecei a cantar, na época com o Grupo Renascença, e precisava da carteira de músico. O primeiro contato com os Monarcas foi assim. E me inscrevi para fazer a carteira no Belas Artes de Erexim. No dia da prova, eu fui lá, me preparei, fui fazer a prova no Belas Artes. Para a minha surpresa, quem era o professor que estava fazendo as provas era o Giudinho, dos Monarcas, e o Chiquito também, que eram professores do Belas Artes e estavam fazendo a prova para todos os que iam tirar a carteira. E eu fui com o Giudinho. O Giudinho não me conhecia, eu também não conhecia ele, não sabia nem o tamanho do nome dos Monarcas, porque estava recém chegando do Mato Grosso, que é onde eu me criei, né? Na época, não cantava muita música gaúcha, cantava mais música sertaneja, e fui fazer o teste com o Giudinho. Mas eu tinha preparado uma música gaúcha para cantar para os amigos e tal, que era o guri, o guri das roupas velhas do pai e tal. E na prova da carteira de músico, eu cantei essa música. E aí o Giudinho gostou muito, fiz a prova, resumindo, né? Passei, tudo, me aprovaram como músico, fiz a parte de solfejo, deu tudo certo. Ali começou daí uma amizade com o Giudinho, e ele tinha amizade também com os donos do grupo Renascença, e eles foram trocando figurinha. Daí eu comecei a cantar lá, em seguida gravei o primeiro disco com o Renascença, e foi um sucesso muito grande, né? Eu gravei a música de chão batido, que depois nós vamos fazer para vocês. A música estourou em todas as partes, todo o Brasil, onde tem a gauchada, pelo Brasil afora, todo mundo conhece a música de chão batido. E passou-se os anos, e fui tocar em outros conjuntos também, toquei no Garotos de Ouro, Grupo Minuano, Grupo Rodeio, gravei músicas com eles, que foram um sucesso também, Gritos de Liberdade, de Iguaria Campeira, Nossa Vaneira, e várias outras músicas que foram gravadas, que fizeram muito sucesso. Esse namoro sempre existiu. Uma época o Giudinho chegou, fez proposta e tudo, na época que eu estava com o Grupo Minuano, mas não deu certo na época. Isso há uns 20 anos atrás, e acabei não entrando nos Monarcas. Depois, com o tempo, aí teve o problema do Luiz, que teve que se ausentar do conjunto, e surgiu uma brecha. E o Giudinho aproveitou na época, eu também estava meio disponível na época, e ele aproveitou e me convidou para entrar cantando e fazendo as vozes que o Luiz fazia nos Monarca. E eu fiquei muito feliz, porque coincidiu, porque por ser de morar em Erechim todo esse tempo, para mim juntou, como é que se diz, a fome com a vontade de comer. Daí fechou todas, porque ficava mais fácil para mim, não precisava estar me deslocando para outros lugares para tocar como eu fazia com as outras bandas. Desde lá então, daí a gente tem feito um monte de música, algumas nós vamos fazer aqui nessa apresentação para vocês. Então, assim que foi o começo da história com os Monarcas. Como eu vinha falando para vocês, o primeiro grande sucesso que eu gravei foi Deixão Batido. na época com o grupo Renascença, a música é do Pedro Neves, do João Alberto Preto e Martinho Agnoleto, os compositores. E era a minha estreia como cantor, ninguém me conhecia, estava recém começando. E dei uma sorte muito grande, a minha voz fechou com o estilo da música. Foi um estilo de música que eu gostei muito de cantar. e como eu já falei, fez muito sucesso em todo. Onde existe gauchá, todo mundo conhece Chão Batido. E coincidiu de mais tarde os Monarcas regravarem. Eu ainda não era integrante dos Monarcas, faltava pouco para entrar nos Monarcas, mas eu tocava com outro conjunto e não deu para fazer a participação junto com os Monarcas, porque eu estava em um outro compromisso, em outro lugar. O Giudinho convidou então o Canudo, já que eu não pude vir cantar. E o Ivan dos Monarcas, o outro cantor, cantou muito bem. A música está no DVD dos Monarcas. Eu não pude gravar ela, mas é um trajeto da minha história musical, que quando eu entrei para os Monarcas, daí já ficou definitivo. Então a voz original que gravou, que é a minha voz, e a gravação dos Monarcas. Nós podemos fazer então um pedaço dessa música para vocês ouvirem. Enxuca a bailanta de fundo de campo, o fole e o tranco vão acolhendo, O índio bombeia, o índio bombeia para o taco da bota, e o destino galota no sonho aporreado, ou vadeira levanta entre os areneios, e é lindo o rodeio de chinas bonitas, Quem tem lida dura e a ideia madura, com trago de pura alma palpita, lá tá vico sorungo de chão batido, chocrismo curtido na tarca do tempo, que faz invernadas, e faz invernadas de ansias perdidas, e ensina a vida no longo do vento. Faz parte do mundo do homem campeiro, Dançarão Taneiro no fim de semana, O gaúcho se arrima nos braços da China, E cutuca a sina contra a Godecana, Basta estar num fandango do nosso Rio Grande, pra ver que se expande, este é no gaúcho, esta pura verdade, que não tem idade, é a nossa identidade, aguentando o repuxo, a trave com o sorungo de chão batido, chocrismo curtido na tarca do tempo, e faz invernadas de ansias perdidas, e ensina a vida no longo do vento. Bom, pra falar da minha vida aqui com os monarcas, história é o que não falta, tem muitas situações, muitas ocasiões, a gente tem muitos amigos, fez muitos amigos por onde a gente passa, mas eu queria contar uma coisa assim, que é uma história até um pouco, que marcou pra mim mesmo, nessa trajetória, foi o fato que, uma época eu tinha parado de cantar, não queria mais cantar música gaúcha, não queria mais cantar nada, peguei e fui embora, fui morar nos Estados Unidos, trabalhava com outras coisas, cantava também, fazia violão e voz em barzinho e tal, mais MPB né, um pouco de música gaúcha, pra quem me conhecia, e vivi essa época, foi quase três anos, morando lá nos Estados Unidos. E daí quando eu voltei, que voltei a cantar de novo, foi antes de entrar nos monarcas também, aquela história ficou, foram três anos né, pra chegar nos monarcas agora, pra vocês entenderem, passou-se os anos, eu já estou com dez anos nos monarcas, há uns dois ou três anos atrás, acho que foi em 2017, 2018, nós fomos, se apresentaram nos Estados Unidos, e vários lugares né, estivemos em Boston, Miami, Tampa e Orlando, e mais em Boston, que foi a cidade que eu tinha morado lá, eu nem esperava nunca mais voltar lá, mas eu deixei muitos amigos né, e nessa ida dos monarcas lá, pude encontrar todos os amigos, que eu tinha feito naquela época, morando lá nos Estados Unidos, e coincidentemente, uma noite, nós fomos tocar, eu não sabia onde é que era, o empresário que levava a gente nos lugares né, coincidentemente, nessa noite, os monarcas foram tocar, num restaurante, que ficava a uma quadra da casa, onde eu morava, tu vê, passou-se, mais de dez anos né, porque eu morei lá em, em 99, 2000, 2001, por aí, e fui em 2017, 18, com os monarcas, tu vê que o mundo é pequeno, porque fui no mesmo bairro, na mesma cidade, os Estados Unidos é muito grande, e a gente foi se apresentar a uma quadra da casa onde eu morava, é uma história que me marcou, um momento que daí, eu pude relembrar todo aquele tempo que eu vivi lá nos Estados Unidos, e me marcou bastante, esse fato junto com os monarcas. Outra música, o Trote do Alasão, essa música, a gente tava tocando lá na fronteira, na cidade de Rosário, um rapaz veio cantar ela no palco, se eu não me engano, o nome dele é Gilberto, um gaiteiro local, da cidade dela, veio cantar no palco, mas eu já tinha ouvido ela, já tinha ouvido, e ficou aquela melodia na cabeça. Daí, esse rapaz veio cantar lá, o Gildo viu ele cantando, gostou da música, perguntou de quem que era, o Gildo foi atrás, descobriu quem era o autor, e a gente gravou o Trote do Alasão. Eu cantando junto com o Van Cley, baterista dos monarcas, ficou uma música muito bonita, e ela já é uma melodia bonita, letra bonita, tem rodado bastante em todos os lugares aí. Então eu quero cantar pra vocês também um pedacinho dessa música, o Trote do Alasão. O sol se põe no horizonte, taca alma a estância, já guardei minha cuia do chimarrão, atendi na semana meus compromissos, fiz o serviço que pediu meu patrão, percorri a estância de ponta a ponta, as invernadas de baixo e o chapadão, contei toda boiada, tá certa a conta, agora faço o que manda meu coração. Vamos num Trote forte, meu Alasão, rumo ao lugar que aponta meu coração, meu patrão ao chegar vai ter que entender, que eu preciso desse amor pra poder viver, Vamos num Trote forte, meu Alasão, rumo ao lugar que aponta meu coração, meu patrão ao chegar vai ter que entender, que eu preciso desse amor pra poder viver. A solidão da campanha eu deixo pra trás, junto à poeira desta marcha troteada, e a saudade logo, logo se desfaz, ao me encontrar com ela no fim da estrada, não vale a pena ficar sofrendo a distância, quando se ama alguém assim de verdade, ou trago ela comigo morar na estância, ou me despione vou morar na cidade. Vamos num Trote forte, vamos num Trote forte, meu Alasão, rumo ao lugar que aponta meu coração, meu patrão ao chegar vai ter que entender, que eu preciso desse amor pra poder viver, eu preciso desse amor pra poder viver. Meu patrão ao chegar vai ter que entender, meu patrão ao chegar vai ter que entender, que eu preciso desse amor pra poder viver. Bom, sobre a rotina nossa dos monarcas, agora com a pandemia aí, nós estamos até sentindo falta da nossa rotina, porque, tu veja, já fazem dez anos que eu estou, os monarcas têm quase cinquenta anos de estrada, imagine quanto a rotina nossa era de estar de cidade em cidade, né, cada dia num lugar. Então, a gente já tem tudo preparado, o ônibus com as camas, tem o necessário assim, pra gente ter um pouco de conforto, claro que não é a casa da gente, mas se torna uma rotina muito grande, às vezes a gente vai tocar e não sabe nem que cidade tu tá, porque num dia tu tá em uma cidade, se tu não acompanhar a agenda, às vezes tu termina o baile, tu vai dormir, acorda, tu já tá em outro lugar, passa o som, começa o baile, no outro dia é outro lugar. Nós chegamos a tocar, por ano, mais de duzentas apresentações, então, praticamente, folga poucos dias, né, mais de duzentas, eu me lembro que teve um ano que foi duzentos e dezoito apresentação num ano. Então, é muito baile, muito show, muita apresentação em muitas cidades, né. A gente passa mais tempo dentro do ônibus do que com a nossa própria família, nossos filhos, nossa esposa. Graças a Deus, a minha esposa sempre foi muito companheira e a gente começou a viver junto, eu já me tornei músico. Então, ela desde cedo, né, estamos trinta anos juntos, e a gente se acostumou também. Tanto que, às vezes, por não estar viajando, ela é estranha. Mas os filhos foi um problema muito grande, porque em determinados momentos que você precisa estar junto com os filhos, acompanhar o colégio, as coisas, geralmente a gente está na estrada. Eu tenho quatro filhos. Dos quatro filhos, nenhum deles eu pude estar em casa quando nasceu. Todos os quatro eu estava viajando. Teve um que eu cheguei, fazia umas duas horas que tinha nascido, mas a maioria sempre estava longe em outros lugares. Teve filhos meus que, quando nasceu, vieram me avisar que tinha nascido a minha filha mais nova, Bethânia. Ela tinha nascido. No meio do baile até aí o pessoal parou e comemorou junto comigo. Foi uma sensação bem legal. Então, é esse o problema com a família. Mais tarde você sente falta também de ter convivido com os filhos, de ter passado mais tempo perto, porque não consegue acompanhar. Eu já tenho meus filhos formados, dois, e uma está fazendo faculdade, essa menor é a única que puxou para o lado da música, toca piano, gosta muito. E já tenho uma netinha também. Agora estou podendo conviver um pouco mais com ela. E os músicos, nós, a gente se torna uma família entre nós porque convive muito tempo junto. Então, se torna um irmão os teus que você tem que estar sempre ali. Acontece um problema ou outro, com quem você vai desabafar é com o teu colega, teu amigo que está junto contigo. Agora que a gente está estreando, estamos um pouco mais por casa, mas a vontade de estar na estrada de novo é muito grande. O músico, o artista tem que ir onde o povo está. É uma máxima que o Newton Nascimento que falava, né? E é verdade. E a gente está sentindo muito essa falta de estar na presença dos nossos fãs, do público que gosta dos Monarcas e gosta das nossas músicas. Bom, o relacionamento com os fãs do cantor Bakudo e também do cantor dos Monarcas, graças a Deus, eu sempre fui muito privilegiado nesse sentido. uma, porque eu entrei nos Monarcas e eu já tinha uma história já de músicas gravadas de sucesso. E foi fácil, então, adaptar. O público dos Monarcas já conhecia o Bakudo. Pela música Chão Batido, que nós fizemos, também tem a música Gritos de Liberdade, que vocês todos conhecem. A voz original, quem gravou a primeira vez fui eu, com o grupo Rodeio. Essa música, até o vice-presidente cantou ela, festas ali, vento, cavalo, peão, fez muito sucesso. Outra música que fez grande sucesso foi a Nossa Vaneira. Esta vaneira tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa música também todo mundo conhece. Ela marca presença em todos os fandangos do Rio Grande. Iguaria Campeira, vamos encostando a carreta. São tudo músicas que eu gravei antes de entrar nos Monarcas. Uma que o pessoal gosta e pede bastante chama-se Anunciação. Sai na janela, prenda linda para ver. Essa aí também é composição minha. Dia a dia de Fazenda, uma música também que roda muito nos rádios. Lá na fazenda tudo é muito mais bonito, as estrelas no infinito acobertando o galpão. E também é composição minha e assim por diante. Tem várias outras que rodaram bastante também. E nos Monarcas, logo de cara, eu já vinha com uma música na cabeça para gravar. No primeiro disco que eu gravei, logo que eu entrei nos Monarcas, é o disco Perfil Gaúcho. Inclusive, a música é o título do disco. Eu gravei essa música e eu acho ela muito linda, uma letra muito forte. E vou cantar especial para vocês agora. Quem nasce na pampa bruta Já sabe a luta como será Quem dorme sobre um pelego Não tem o apego que o ouro dá Quem tem o corte pra lida Empurra a vida e sabe que Deus dará O que é bom já tá se feito E melhor há um eito se nasceu por lá Ausente fico sem jeito Me sinto feito pela metade São partes do meu retrato Capão de mato, vargem, coxilha Só o vento encontrou o rosto Demove o gosto da liberdade Que eu volto a ser eu inteiro Sentindo o cheiro da maçanilha O velho ditado diz que quem é feliz Já enriqueceu Numa mala de garupa Cabe num upa tudo que é meu O que eu tenho não tem preço E eu agradeço tudo que Deus me deu Não venha ao mundo por louco E sendo gaúcho Já sou mais eu Ausente fico sem jeito Me sinto feito pela metade São partes do meu retrato Capão de mato, vargem, coxilha Só o vento encontrou o rosto Demove o gosto da liberdade Que eu volto a ser eu inteiro Sentindo o cheiro da maçanilha Eu tenho o perfil de um povo Que mescla o novo e a tradição Quem quiser me ver por perto É o momento certo pra um chimarrão De longe verão uma estampa Aguardando a pampa pra nova geração Com Deus no lado direito Um mapa no peito E o laço na Ausente fico sem jeito Me sinto feito pela metade São partes do meu retrato Capão de mato, vargem, coxilha Só o vento encontrou o rosto Devolve o gosto da liberdade Que eu volto a ser eu inteiro Sentindo o cheiro da maçanilha Olha, pediram pra mim contar uma história engraçada E essa é muito engraçada E aconteceu na cidade de Passo Fundo O Gil, devido aos vários anos que vem tocando Sempre com muito som Ele começou a ter problemas de ouvido E uma ocasião em Passo Fundo Nós fomos tocar um baile Num CTG Onde era um CTG Com um teto de ginásia Uma noite muito Chovia e voltava Parava e chovia E dava aquelas tormentas E de repente desabava a água Parava E a gente montou e começou o baile Deu aquela bomba d'água Já de início De repente parou E numa altura do baile O Gildo parou E começou a falar, né? E chamou uma música Eu não me lembro qual foi Se foi o perfil gaúcho Acho que foi E a gente cantou E quando terminou a música Por coincidência Bem na hora que ele terminou a música Caiu aquela rajada de água No zinco, né? Daquele ginásio Deu aquele E o Gildo achou Que o povo tava aplaudindo Na verdade Era a chuva caindo E ele foi no microfone Obrigado, obrigado E daí deu mais uma rajada E ele Obrigado de novo Foi de novo Obrigado Voltou pra trás Deu mais uma rajada Ele voltou no microfone Obrigado Na verdade Ninguém tinha aplaudido nada, né? Era a chuva que tava batendo Mas foi uma situação Muito engraçada Porque o resto do baile Passamos rindo E cantando Mas isso é uma das histórias A gente vive num ambiente Muito descontraído Dentro do ônibus e tal E história é o que não falta Se for contar as histórias Ainda vão passar O dia inteiro falando No mais recente trabalho Dos Monarcas Casualmente Eu gravei uma música só É composição minha Em parceria com João Alberto Preto Ele é um grande compositor Aliás O disco todo São letras Do João Alberto Preto Com as melodias Dos componentes Dos Monarcas E assim Sobrou essa pra mim Fazer Que se chama Um Presente de Deus Eu vi a letra Logo em seguida Já gostei E tal Fui pra casa Já comecei a esboçar Uma melodia pra ela E como eu iria cantar E como fazer A música Acredito que ficou muito bonita É uma música Diferente das músicas gaúchas Que tem Eu sempre gostei muito De inovar assim Na maneira de compor De criar a música E essa aí Não é diferente É uma música Que fala A realidade De como que é Um baile A relação Da gaita Com o fandango Muito bonita mesmo Então Vamos fazer essa Pra vocês ouvirem Um Presente de Deus O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Fandango, gaita e chinoca É um presente de Deus Solado novo nas botas Com baixa costura nova A guaiaca reforçada E o lenço da cor que aprova As melena englosturada Pra bailar fazer a hora Dando de mão ao cambicho De dar inveja na aurora Dando de mão ao cambicho De dar inveja na aurora O trejeito do gaúcho É que se anima uma sala Arrodeando o coração Com a alma embaixo do pala O tempo que engole o tempo Adeus de mão em mão Pra veterana a saudade Ir acendendo o lampião Pra veterana a saudade Ir acendendo o lampião O Rio Grande perguntou O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Fandango, gaita e chinoca É um presente de Deus O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Fandango, gaita e chinoca É um presente de Deus Costumes trazem lembranças Destes tutanos antigos E os passos E os passos destas verdades Realmente tem sentido E os passos destas verdades 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 Fandango, gaita e chinoca É um presente de Deus O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Fandango, gaita e chinoca É um presente de Deus Fandango, gaita e chinoca É um presente de Deus Você já ouviram algumas músicas Já contei um pouco da minha história Com os monarcas Uma perspectiva de futuro Que a gente gostaria muito É que logo em seguida Já está voltando as coisas ao normal Reencontrar os amigos todos que a gente tem Em cada cidade que a gente vai E os amigos são tantos lugares Do Paraná para baixo A gente vai seguido às vezes Para o Mato Grosso Nossos amigos do Mato Grosso Os dois Mato Grosso Mato Grosso do Sul e do Norte O Paraná inteiro Santa Catarina O Rio Grande do Sul De ponta a ponta De todas as cidades E a gente espera Que quando a coisa voltar ao normal É ver os bailes lotados de novo As pessoas felizes Porque a música transmite alegria E a mais pura verdade É necessário Não é um artigo de luxo A música é necessário Para alimentar a alma E o espírito de cada pessoa Eu espero que tenha conseguido Falar um pouco sobre a minha vida E sobre os monarcas Peço a Deus cada vez mais Inspiração Que eu consiga fazer mais músicas Que vá ao ouvido de cada pessoa E que essa música Venha trazer um acalanto de alegria Um sentimento bom Que a pessoa se sinta bem Sinta feliz ouvindo Como se sente ouvindo O repertório todo dos monarcas Não só as que eu canto As que os meus colegas cantam também Porque esse é o verdadeiro objetivo Dos monarcas É levar alegria A todos os cantos desse país Muito obrigado Um abraço E até breve A gente se encontra aí Pelos bailes da vida E até breve A gente se encontra aí A gente se encontra aí E até breve A gente se encontra aí E até breve